Eu estou dizendo, esse negócio de você achar engraçado a mulher estudar, a mulher dar pra quem quiser, isso é uma distorção, que deriva de três mentiras. Ação de alimentos que não vai existir mais porque o patrimônio vai estar na rua. Você acha que a mulher não pode estudar? Mas é um grande erro, isso é uma autodestruição espiritual, financeira e física da pessoa, da família e do país. Mas voltando, a gente está sofrendo uma crise de fecundidade ou não? Isso é uma grande destruição da previdência. As previdências privadas são mentiras, porque o jura é negativo, e as previdências públicas são mentiras por causa da crise de fecundidade. Mais velhos não podem ser tentados por menos novos, não é isso? Isso aí beleza, né? E a causa disso é você achar que mulher deve trabalhar, né? Qual o papel da mulher? Voltando ao primeiro livro da Bíblia, o papel da mulher é trabalhar e tirar o pão da... Mas se a gente for pro Velho Testamento, vai ter muita coisa que não faz sentido hoje em dia. E quando perguntaram a Jesus... Sacrifício de animais e tudo mais. Mas calma, isso Jesus revogou expressamente. Isso Jesus revogou expressamente. Não tem fryer na Bíblia. Cortar a aliança de pele do pênis, ele revogou expressamente ou não? Eu vou. Isso, a alimentação, quem disse, o que vai levar você pro céu ou pro inferno, é o que sai da sua boca e não o que entra. Sim. Então essas partes foram expressamente revogadas ou não? Mas não deu tempo de Jesus falar sobre cada coisinha, cara. Rapaz, deu. Divórcio, Jesus não revogou o divórcio? Ele disse expressamente, o divórcio era um erro, os seus corações não estavam prontos, não existe mais divórcio. Pela... Tem vários Mateus, tem vários... Por adultério, sim. Não, negativo, negativo, isso é mentira, negativo, não. Mas tem na Bíblia. Rapaz, cadê aquele negão que você recebeu aqui, do escrito do Mar Morto? Pergunte a ele quantas vezes... O Rodrigo Silva. Quantas vezes porneia é utilizada como adultério na Bíblia? Zero? Porneia não é adultério, é anulação de casamento. Tanto é... Não, não, o que você falou? A palavra original que tem nessa citação é porneia. Porneia. Essa palavra porneia é citada mais de 40 vezes na Bíblia e nenhuma vez é adultério. O que que é? Tanto, ó, eu não tô imitando isso de minha cabeça. Os 28 doutores que são reconhecidos na Igreja Católica e a tradição de 2011 da Igreja Católica tem divórcio por adultério? Quem estudou mais a Bíblia? Foi eu, você ou os 28 doutores e todos os padres que já existiram? Esses caras reconhecem que não houve divórcio. Esses caras reconhecem que essa palavra se refere à anulação. Quem que estudou mais? Santo Agostinho e tal ou eu e você? Ou não? Hein? Quem estudou mais a Bíblia? Eu e você ou Santo Agostinho? Santo Agostinho. Isso é anulação. Isso é anulação. O que que é anulação? Não é o divórcio? Não. Qual a diferença? Não existe divórcio. Jesus foi claro, ele disse isso cinco vezes. Aí depois dos caras ficarem insistindo muito em situações limites. O que Deus uniu. É isso. O que depois eles insistirem muito em situações limites, Jesus disse, não existe divórcio. O que existe é porneia, que é anulação. Você casa com a mulher dizendo que é virgem e a mulher deu as 50 caras. Você casa com a mulher achando que era a mulher original e é uma trans, né? Isso com o Romário lá, com o meu nome, Zampiroli, segundo o Zampiroli lá, não sei quantos anos, só descobriu por seis meses. É isso. Zampiroli não disse que ele comeu e só descobriu depois, não é isso ou não? É isso. Mas não tem essa conversa ou não? Tem. É isso. Você casou com a trans, você casou com a mulher, você foi enganado, não é isso? Um elemento essencial do negócio ali, você foi enganado. Mas aí pode ser anulado. É isso. Você pega uma mulher, a mulher apresenta um falso pai, um cara que não é o pai dela, uma falsa mãe, uma profissão que ela não tem, diz que é virgem e ir casar com você. O casamento é verdadeiro? Aí pode ser anulado. Pode ser anulado, que é baseado numa mentira, não é isso ou não? Ah, é só nesse caso. É anulação de casamento. Porneia é comportamento sexual anterior ao casamento. É anulação de casamento, não é divórcio. Mas a gente caiu nisso por quê? A gente estava falando de outra coisa, cara. A gente estava falando de diversas coisas que foram expressamente revogadas por Jesus. Ah, tá, tá. A gente estava falando que... E Jesus alguma vez disse, não, a mulher agora tem que trabalhar? Agora acabou o negócio de obediência da mulher ao homem? Ele disse isso? Ah, cara, eu não sei. Ele disse que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar, foi isso que ele falou, não é isso? E a mãe solteira vai fazer como? Não vai trabalhar? Vai morrer de fome? Pois é, ela deveria ter pensado nisso antes, né? Se a pessoa tiver que trabalhar, é um problema dela, mas esse não é o papel dela. Você já ouviu falar na experiência do Universo 25? Mas ela pode trabalhar, então. Você já ouviu falar nessa experiência do Universo 25? Não, o que que é? Você pega um monte de rato e você coloca eles em uma situação de estresse que todos têm que se comportar como homens. Daí quando você tira o estresse e as fêmeas nunca mais reproduzem nem cuidam dos filhos. Peraí, como que é? Você coloca os ratos numa situação de estresse... Isso, e que todos têm que se comportar como homens pra sobreviver. Aí depois você tira o estresse e as fêmeas nunca mais se comportam como fêmeas e também não criam o filho mais. Elas viram... Viram machos. É a primeira e a segunda a morte. Se você fizer uma mulher se comportar como homem, ela vai perder a propriedade dela como mulher. É por isso que o homem pode dormir com 10 mulheres e continuar sendo um bom marido, e a mulher que dormiu com 4 nunca será esposa de ninguém. Vou usar esse argumento. Com a minha mulher, acho que não vai funcionar. Rapaz, onde eu trabalho? Onde eu trabalho? Tem um colega de trabalho meu que pegou os dois filhos, fez o local de crime dos dois filhos mortos. Nossa. Eu tenho... Onde eu trabalho tem moleque que desistiu de ter filho porque toda vez que engravidava, abortava. Por causa do nível de estresse e de perder a noite. Isso é um serviço pra mulher? Mas você tá falando de assim. Isso é um serviço de mulher? Tô falando de gente que trabalha comigo, da galera. Tem lugares piores ainda do que eu tô, não é isso ou não? Esse é um serviço de mulher? Isso é um serviço de mulher que eu faço? Esse lugar onde eu tô é um serviço de mulher? Hein? Uma mulher vai pra um lugar desse e continua sendo uma mulher normal? Hein? Eu tô dando um exemplo de uma coisa que não é nem de natureza moral nem sexual. O cara ali, ele tá sofrendo fisicamente, mas ele tá se fortalecendo moralmente. Você diz, eu estou servindo a lei, não é isso ou não? Eu tô como batendo o vagabundo, não é isso ou não? A gente discorda totalmente nesse... Você acha que é de boa um lugar que a mulher, toda vez que continua trabalhando, aborta? Mas isso... Do nível de estresse e acordar de noite e tal, é de boa pra mulher, isso não muda a natureza dela. Não importa, tem homem que se mata porque não aguenta, cara, faz parte da pressão. Tem muito homem também que não aguenta. Beleza. Inclusive, hoje, na nossa sociedade... Quantos policiais se matam, cara? A maioria dos homens... Quantos policiais homens se matam? Beleza, mas a maioria dos homens hoje... Inclusive, eu pensei muito em me matar quando eu descobri o juro negativo. Quando eu compreendi o que era juro negativo a guerra ao dinheiro, porra, eu pensava constantemente em me matar. O Bitcoin salvou minha vida, salvou minha alma. Porque te dá uma tristeza de saber que... Saber que eu nunca vou acumular nada, se eu acumular, o vagabundo vai tomar de mim, que eu sou escravo do cara, exatamente nada que eu puder... Porra, quando eu compreendi o que era juro negativo, tipo assim, qualquer coisa que eu acumular... Mas o que é juro negativo? Eu não sei o que é. O fato de não existir nenhuma remuneração real em nada. Qualquer lugar que você botar o dinheiro... Tudo eu tô perdendo. Mesmo baseado no CDB... Se a inflação real é 23%, tem alguma ação que você compre que lhe retorne mais de 23%, descontado todos os riscos e custos... Sempre eu vou estar perdendo alguma coisa. Porra, você vai estar perdendo brutal 10%, 20% ao ano, não é isso ou não? É. Tem renda fixa que você tira mais de 23% ao ano? Não, não existe. Descontado... Não, não é 23% nominal. É 23%, mais o risco, mais a perda de liquidez, mais os custos de renda. O custo de renda. Impostos, a porra toda. Porra, isso não existe ou não? Sim. Isso te deu uma tristeza e falou... Não faz sentido? Pois é. Mas faz sentido, cara, porque tem Deus na parada. É isso, mas pra eu alcançar Deus, eu tinha que deixar de ter a dor física. O cara que tá com dor física, existe um bloqueio muito grande do cara chegar lá, não é isso ou não? É pirâmide da necessidade de Maslow, você já ouviu falar? Não. O que que é? Se você estiver morrendo de sede e eu meter sua cabeça num tanque de água, a sua prioridade é respirar, não é isso? É. Se você estiver com fome e sede, 5 dias, você nem pensa em comida, pensa? Você quer água, não é isso? É. Você vai querer comer sem beber água dois dias? Não. É isso, existe uma hierarquia de necessidades. Por mais que você precise de outra coisa, tem outra que se não satisfizer antes, você não vai pra outra, não é isso ou não? Exato. Existe isso ou não existe? Claro que existe. Inclusive isso foi descoberto na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração lá do sudoeste asiático, que pegava os caras tudo testo bombando, 17, 18, 20 anos, e botava em campo de trabalho, o cara consumia 300, 400 calorias por dia, os caras diziam rapaz, eu não pensei em sexo uma vez, a gente só tinha sonho erótico com mico-shake e batata frita, não é isso? Putz, a prioridade é outra, né? Porra, o quê? É. Olha, rapaz, os caras com de sorte. Fica sonhando em comer alguma coisa. Não, rapaz, era eção, não é uma vez. A gente só pensava em hambúrguer e batata frita, não é isso ou não? Era pizza mesmo, o seu erótico era com pizza, o quê ou não? Churrasco. Satisfazeu a prioridade. Pior que é. Mas o que isso tem a ver com o que você estava falando? É isso, voltando. Quando você descobriu, né? A natureza do homem e da mulher é igual e diferente. Existe desmorfismo sexual. O corpo ser diferente, os hormônios serem diferentes, muda a forma de pensar, de se expressar, as aptidões do homem e da mulher ou não? Sim ou não? Sim. Isso é um fato que, porra, qualquer pessoa, independente de reconhecer a Jesus, a Bíblia ou a Bíblia, porra, reconhece. O primeiro livro da Bíblia foi Deus ordenando como é que é a regras do universo, que os animais existem para não servir. É por isso que esse negócio de o cara querer hospital de animal, hospital de animal, você gastar um centavo com saúde animal e que vai ser retirado de saúde de gente é satânico. Você deixa o cachorro morrer? Não, o seu cachorro é seu. Agora você não pode tomar o dinheiro de alguém que não pagou voluntariamente, que poderia ser usado para uma criança para botar num cachorro, não é isso? Eles existem para te servir, reino soberano sobre eles, né? Isso que existe lá no primeiro livro da Bíblia. É isso. A criação do universo, Jesus não mudou não, velho. Essa parte continua igual. E o veganismo? O pessoal comer só a bróquia? Depende qual o motivo que você está fazendo isso. Deus permite que você coma as coisas, né? Ah, tá. Tem lá, você come o que você quiser. Se você se sentir mal comendo carne, eu vou forçar você a comer carne? Ele não pode ler, por exemplo. Eu te ordeno que coma carne, tem isso lá? Não. Jesus deixa claro na parábola dos trabalhadores das vinhas. Interferências em contratos privados de terceiro é satânico. É o último livro do Hayek, do Frederick Hayek, ganhador do Nobel, inclusive, que ele explica arrogância fatal. Você achar que você sabe melhor a vida do outro do que você mesmo, né?